A Prefeitura de Vila Velha derrubou hoje mais um prédio abandonado, o imóvel no bairro São Torquato. Estava servindo de abrigo para usuários de drogas. Pelo menos um deles, um dos usuários, decidiu mudar de vida. O prédio que está sendo demolido já abrigou um hotel e estava abandonado há dois anos. Essa é a terceira edificação derrubada pela Prefeitura de Vila Velha aqui no bairro São Torquato. Nos últimos três anos, segundo o secretário de Defesa Social, depois que os outros dois prédios foram demolidos, era aqui que se concentrava a Cracolândia da região. Esse imóvel era a maior Cracolândia que estava estabelecida nesse momento em São Torquato, que está sendo feita a demolição dele. Havia alguém dentro do prédio quando vocês chegaram para demolir? Sim, havia um grupo de quatro elementos e um desses nós oferecemos tratamento com a abordagem cidadã e ele aceitou estar indo para a comunidade terapêutica e os outros três não aceitaram o tratamento. Foi o Rafael, esse jovem de 22 anos, quem aceitou ir para uma casa de recuperação. Ele dormia dentro do prédio quando a equipe da Prefeitura chegou. Voltar para a minha família, tenho uma filha de seis anos também que precisa de mina, tenho que voltar a trabalhar, sou garçom, tenho uma profissão boa. Estou com 22 anos, não adianta ficar se perdendo não, na rua. E é isso aí, que belo exemplo, né?